E a preocupação não é só com os medicamentos. O secretário de Saúde do Estado, Florentino Neto, está executando um plano de contingenciamento para não faltar oxigênio no Piauí. O risco existe em função do grande número de atendimentos em leitos de UTI. A Secretaria de Saúde já pediu a ajuda do Exército no transporte de cilindros para algumas regiões do Estado. Mais detalhes com o repórter Cristian Souza. Boa noite, Cristian. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Nós estamos ao lado do secretário de Saúde, Florentino Neto, que vai nos atualizar a respeito dessa situação do oxigênio no Piauí. Está faltando ou não? Como é que estamos neste momento? Boa noite. Não temos, neste momento, falta de oxigênio. No entanto, a empresa fornecedora de oxigênio tem um plano de contingência. Porque o aumento da utilização desse gás é enorme. E nós também aqui estamos executando um plano de contingência no Estado. Foi por isso que nós botamos tanques de oxigênio em Barras, em Esperantina, em Lusilândia. Aumentamos o reservatório de oxigênio no Natan Portela. Aumentamos o de Piripiri. Estamos viabilizando um tanque para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Parnaíba. E é assim que nós temos procedido dentro do nosso plano de contingência. Porque nós temos que evitar, neste momento, uma logística que seja complicada. E que, nesta logística, existe a possibilidade de ter acidentes, problemas, que possam atrasar a chegada do oxigênio nos hospitais. Como, por exemplo, o transporte de cilindros. Para isso, nós também estamos buscando auxiliar a fornecedora de oxigênio, também ajudando no transporte de oxigênio, através de cilindros. E pedimos também o apoio do Exército Brasileiro, que, através do 25BC, vai nos ajudar também, levando oxigênio para o norte do Estado. Tudo isso para que a gente possa garantir o oxigênio em todos os hospitais. Nós estamos com condutas preventivas, que permitam o oxigênio chegar na quantidade desejada, exigida pelos hospitais, neste momento. Estou aqui eliminando qualquer possibilidade de problema? Não. Mas é bom que a gente seja transparente com a população e diga que nós estamos executando um plano de contingência.